Aí, Gabriel Pensador, essa fazia tempo, hein, Marquinhos Alves, com tudo hoje na programação. Na noite, Ipanema. Maravilha, vamos conversar agora com a Larissa Galeppe, ela que é da Secretaria de Desenvolvimento Social, vai falar com a gente também sobre o Ocupação Jovem, que acontece nesse final de semana, no dia 23, uma superestrutura montada lá no Parque da Formosa, na zona norte da cidade, pra quem fala que tudo que acontece é só no Campolim, só no centro. Atenção, galera da Zona Norte, vai ter um baita evento, serão 12 horas de atividades. Larissa, mais uma vez, seja bem-vinda ao Na Noite, eu acho que é a terceira participação, né? Pois é, sócia já. Eu sou recordista aqui já. Eu acho que é mesmo, né, três vezes e a Larissa estreando. Já tem ações do Na Noite já, no nome dela. Que legal. Bem, boa noite, galera, prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E é a segunda ocupação jovem, segunda ocupação neste ano, né? Sim. E começamos muito bem lá no centro, em julho, né, no final de julho. Mais de 10 mil pessoas prestigiando o evento. E dessa vez o evento acontece na Zona Norte, no Parque da Formosa, que é um parque novo na cidade. Muita gente não conhece, um parque grande, muito bonito. E essa é uma oportunidade das pessoas também, que não moram na Zona Norte, e irem pra lá e visitarem o local. Legal. Bom, da última vez que a ocupação foi no centro, né? Isso. Poder levar pra Vila Formosa, foi um pedido da comunidade? Como que foi essa decisão? Foi uma escolha da vice-prefeita, a doutora Edith de Jorge, de levar esse tipo de evento também pra Zona Norte. A intenção é sempre fazer um evento desse no centro e um descentralizado. Então foi escolhido a Formosa, o Parque da Formosa, por ser um parque novo e por nunca ter acontecido um evento grande naquele local. Então a gente quer que eventos como esse aconteçam lá na Formosa, aconteçam nos outros bairros e parques novos da Zona Norte, pra que mais e mais pessoas tenham acesso também, né? Eu até vou fazer aqui uma colocação em nome até da Larissa, porque às vezes o organizador do evento não pode falar umas verdades, mas a gente tá aqui pra puxar um pouquinho de orelha também, no bom sentido. A comunidade da Zona Norte é a área, a região mais populosa da cidade, sem dúvida. E eles sempre clamam por eventos lá. Então que agora, nesse sábado, nesse dia 23, eles realmente respondam a esse evento, né? Que vão lá com a sua família, gente de todas as idades, pra que aconteçam mais eventos. Assim esperamos, né? É, exatamente. Que eles lotem lá o Parque da Formosa pra que a gente possa programar. Porque daí é obrigado a prefeitura a botar mais eventos lá, né? Com certeza. E realmente, o centro já tem muitas opções, né? Tem, lógico, tem agora esse monte de shoppings que foram inaugurados. Tem o Museu, tem o Vivo Centro, tem outros projetos da prefeitura. E também locais, barzinhos, locais que já tem aí uma exposição artística, né? Acho que a Zona Norte ainda é carente desse tipo de possibilidade aí, né? De exposições, de shows. Então, nós estamos levando pra lá por isso e queremos... É hora da galera prestigiar e aproveitar, né? Com certeza, pra gente poder, uma próxima ocupação jovem descentralizada, a gente poder levar pra um outro parque da Zona Norte também, né? Precisamos do prestígio da galera. Exatamente, até pra gente justificar a ida de novo pra Zona Norte. Mas pra quem não ouviu falar do primeiro Ocupação Jovem, qual que é o conceito? É colocar tudo junto, misturado? Explica um pouquinho sobre esse evento pra gente. Bem, valorização da diversidade, valorização do artista. O que a gente quer com a Ocupação Jovem é valorizar o artista, promover o artista sorocabano. Então, que as pessoas possam conhecer esses jovens talentosos da nossa cidade, possam consumir as obras desses jovens talentosos da nossa cidade, né? Porque a gente quer também que exista um maior consumo de arte na cidade, de cultura. Não é só pra gastar dinheiro com tênis, celular, da moda, pensar... Isso também é legal, mas... Cultura e arte também é muito legal e é muito legal valorizar o trabalho dessas pessoas que fazem esses objetos, essas músicas, esses teatros com tanto carinho, né? E Sorocaba tem muitos artistas incríveis. Eu já falei isso daqui numa outra oportunidade, já teve vez da gente fazer show aqui. A galera vir no final e falar, quando você volta pra cá? Eu falo, não, eu sou daqui. Não, é como você é daqui? Nós temos bandas incríveis, incríveis aqui. Nós vamos estar com o pessoal do Clube América, né? Sim, o Andy. O Andy, que eles tinham o The Name, né? Que era muito legal também. Agora com o Clube América, eles saíram até na Billboard já, sabe? Exatamente, eles estiveram aqui no programa, né? Pois é, e tem gente que não sabe. Nós vamos ter alguns rappers, nós vamos ter o pessoal do Leão da Vila, que é super festejado quando se apresenta nos Sescs aí de São Paulo e tudo mais. E tem gente que não sabe que eles são aqui de Sorocaba. Da mesma forma, nós temos os artistas plásticos também. Nós temos meninos e meninas aí que estão fazendo quadros, fazendo grafite. E quando vão pra São Paulo, são super valorizados e às vezes nós mesmos não olhamos aí pra nossa grama, né? Exatamente. Então, Sorocaba, infelizmente, a gente ainda tem essa mania de só quando a pessoa vai pra fora e é reconhecida lá fora que a gente reconhece aqui, né? A gente não consegue reconhecer primeiro. Então, quem sabe a Ocupação Jovem ajuda que as pessoas olhem e valorizem essas pessoas aí desde o início das suas carreiras, né? Maravilha. Conversando com a gente hoje, Larissa Galepe, ela que tá falando sobre Ocupação Jovem, segunda edição, desta vez lá no Parque da Formosa, no sábado, a partir das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Tem exposição, como ela disse, de artes, de artesanatos, geração de renda pra esses artesãos. Mas também tem músicas, tem espaço pra alimentação, tem banheiro químico, tem posto de hidratação, tem tudo isso, né? Com certeza. Você não tá me desmentindo aqui, né? Segurança. Segurança. Acessibilidade. E pra quem não conhece o Parque da Formosa, fica na rua Andrelino de Souza e a referência é o seguinte, atrás ali do Shopping Plaza Itavuvu, do McDonald's da Itavuvu, é paralelo, você entra ali na esquina e desce. Duas ou três quadras atrás. Descendo à direita. Tem placa, é fácil, fácil acesso. Maravilha. Vamos tocar uma música e a gente já volta com mais Larissa Galeppe e esse é o Na Noite, Ipanema. Olhe, vá em frente e não se esqueça. Na Noite, Ipanema. Larissa Galeppe aqui no estúdio com a gente, falando sobre a segunda edição do Ocupação Jovem que acontece neste sábado. O Marcelo Diniz, nosso correspondente da capital, que daqui a pouco entra falando sobre o Grande Prêmio do Brasil, tá dizendo o seguinte, parabeniza Larissa aí por mim, eu vim de São Paulo na última edição, na primeira, na verdade, conheci lá o Hugo Rafael, Maria Madame, sempre num clima de paz, uma galera do bem e a gente espera que seja ainda mais sucesso dessa segunda vez. Valeu, Diniz. E é bem isso, né? Clima de harmonia. Uma coisa interessante da outra edição, que teve uma passagem de 10 mil pessoas no evento, é que não teve nenhuma ocorrência, nenhuma briga, nada, nada, nada e é isso que a gente quer pregar, e a Ocupação Jovem quer pregar, que as juventudes que são às vezes tidas como problema, né? Jovem é problema, não, não é problema, jovem é solução. No máximo incompreendido. Às vezes é o incompreendido. E a gente acha que quando eles têm oportunidade de se mostrar, de ser entendidos, eles mandam um recado muito legal, que foi o que aconteceu no último Ocupação Jovem. Paz e amor total. A gente estava falando sobre valorizar o artista sorocabano. Esse tipo de evento promove a formação de novos artistas na cidade? Promove. Bem, tem gente lá que nunca se apresentou. Tem gente que já está fazendo escola de arte, está cursando design, fotografia há algum tempo. Mas é uma oportunidade, de repente, para um cara que está no início apresentar seu trabalho, poder sofrer uma crítica ali, construtiva, para melhorar, conhecer outros artistas e ser uma troca também de experiências, né? Um conta, ah, fiz aula em tal lugar, já expus em tal lugar. É uma troca então também, né? Um networking ali de... E também, esses artistas, alguns deles, também vão dar workshops. Então, o pessoal que nunca mexeu com artes, nunca mexeu com grafite, vai ter oportunidade de fazer uma aula de extensio, sabe? Isso que é legal. De repente, a gente consegue aí despertar novos artistas, como aconteceu também na Feira de Profissões. Os jovens da Ocupação Jovem foram como voluntários, eu agradeço a todos, foram oito jovens que se ofereceram para dar oficinas para o pessoal que está aí no colegial, no... No ensino médio, né? É, no ensino médio. E é legal porque se torna uma grande corrente, Cris, e quando a pessoa faz um voluntariado, ela promove na outra pessoa que está sendo beneficiada a vontade de devolver isso, né? Sim, com certeza. E é esse o espírito, com certeza. Então, por exemplo, um dos meninos da Ocupação Jovem, o René Júnior, deu uma oficina de mangá lá para, acho que, 40 meninos, sabe? 20 meninos sentados todos juntos desenhando, porque a arte dele é uma arte, assim, que remete O mangá que é o desenho japonês, né? É, o do René Júnior remete mais ao masculino. Então, os meninos achavam muito legal, pô, que legal. E é difícil você ver meninos nessa idade, né? Se interessando. Se interessando. Por querer desenhar, pintar, né? Então, foi muito legal. Eles veem o trabalho do cara, o cara todo descolado, pô, você me ajuda aqui, posso tentar. Maravilha. Gente, algum deles aí resolveu, naquele dia, seguir a carreira de designer, né? Ou artes plásticas. E é isso. É isso. É uma possibilidade. É despertar a pessoa ao desconhecido, né? É isso que a gente espera. E o Ocupação Jovem, então, repassando aí, depois de amanhã, sabadão, a partir das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, lá no Parque da Formosa. O Parque da Formosa é enorme. Vai ter bastante espaço, bastante verde. Ah, mas eu não gosto. Poxa, meu, vai lá. Só de você ver gente diferente. Vai ter espaço pra você ficar tranquilo, ver tudo de longe. Aí quer comer alguma coisa diferente. Vai ter também as barracas beneficentes. Isso. Isso que é bacana. São seis entidades. Vai ter, vão ter alimentos variados, né? Vai ter comida vegetariana, vai ter aquele sanduíche grego, vai ter pastel, pizza, brigadeiro. Então, dá pra pessoa aí passar o dia, almoçar, jantar, lanchar com a família e ficar lá, com certeza. Ótima opção, ótima opção. E há preços acessíveis e você ainda vai estar ajudando uma entidade a ir passar um Natal melhor, né? Que é o mais importante. Com os seus assistidos. Entre as atrações, você citou o Kamal, né? Que é o rapper Kamal. A gente tem um trechinho dele aí, Luizinho? Vamos ouvir um trechinho? Vamos ver o que vem do Kamal. Com certeza a galera adora, né? É sucesso na rapaziada. A garotada que curte rap tem o Kamal aí como um ídolo, um exemplo. E o cara realmente é, junto com o Crioulo e o Emicida, ele é um dos maiores nomes da cena aí hoje. Com trabalhos até internacionais. E eu acho que o cara é um exemplo, porque ele é formado em matemática pela Unesp. É um cara super inteligente. As letras dele são igualmente inteligentes também. É um cara que é skatista, sabe? Ele promove o bem. Então, assim, além dele ser um ótimo músico, ele é um cara do bem. Aliás, você citou, junto com o Kamal, dois caras que estão na cena mesmo, né? O Crioulo e o Emicida, eles também têm essa vertente de... Não preciso falar errado pra passar mensagem. Não preciso falar, e aí, drão, beleza, Joe. Não, são caras aí, poetas urbanos mesmo. Muito legal, muito legal. Tem pergunta, Cris, pra gente ir encerrando esse bate-papo? Eu tenho, sim. Eu queria saber o que mais, além da ocupação, vocês estão preparando pra esse final de ano? Bem, a gente teve agora a Feira de Profissões. Sim. A ocupação, com certeza, pra nós da parte da juventude, é o grande evento de final de ano, né? Dia 23 de novembro. Nós estamos começando agora a preparar programação de férias pra janeiro. Porque agora começam alguns eventos da cultura e tal, e a gente não pode também atropear lá. Não pode concorrer com eles. Eles estão aí com o sucesso do parque, do Vivo Centro. Então, eles vão ter uma programação de Natal aí bem intensiva. Mas todas as atividades têm o apoio também, né? Tem, sim. Nós vamos ter, nós estamos aí apoiando um passeio skatístico com o Franja, o skatista, né? O Franja. Esse é velho de Sorocaba, hein? Que é um grande parceiro. Quase um tiduca. Ele é demais, o Franja. Ele é um cara também que só prega o bem. É nosso voluntário na ocupação jovem. Vai estar dando clínica de skate na ocupação jovem pra pessoas que nunca subiram numa prancha e vão querer ter as primeiras noções. Inclusive, criança, pode ir lá. Vai ter o horário que a pista vai estar só pros pessoal iniciante. E o Franja tá promovendo esse passeio. Se eu não me engano, na última semana de dezembro, nós vamos estar com ele nesse passeio, apoiando. Depois, Thiago, a gente traz ele aqui pra também bater um papo e divulgar esse evento. Tá aberto na véspera do evento ou na semana do evento e vamos marcar, tá bom? É a última semana de dezembro, o passeio skatístico. E a gente encerra, então, o ano, na semana do Natal, aí, com esse passeio skatístico. Maravilha. Pro começo do ano, nós vamos ter uma parceria, estamos firmando uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, que também tem tudo a ver com o jovem, né? E nos territórios jovens vai ter uma programação, juntamente nos parques, de férias aí. Então, de férias com o meio ambiente. Muita coisa legal. Coisa legal, só coisa boa que o jovem gosta, né? Maravilha. Quem quiser conhecer todo o line-up das atividades do nosso Ocupação Jovem neste sábado, é só acessar o site da Prefeitura? Isso, com certeza. Sorocaba.sp.gov.br. Tem um bannerzinho lá, clica. No Facebook também, você pode procurar no Facebook Ocupação Jovem 2, vai montar, além de toda a programação, tem clipes, comentários, você pode conversar com algum artista que vai estar expondo. Já cutuca aquela menininha, ou vice-versa. Vai caqueirando a menininha, o menininho lá de já. Então, você pode ter acesso... Informações na nossa página do Facebook. Maravilha, Maravilha, Larissa. Eu queria agradecer muito a sua participação, parabenizar em seu nome o trabalho da doutora Edith, de toda a equipe do desenvolvimento social de Sorocaba, que trabalha não só com jovens, como os idosos também, mas aquele papel da Secretaria da Cidadania. Isso, sobre drogas, população de rua, né? Sobre o pessoal do LGBT, né? Isso, que a gente tem projetos também, então... Sim, parabéns mesmo, leva o nosso abraço e sempre que precisar, o Na Noite está aberto, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, Tiago, muito obrigada por tudo. Gostaria de convidar todo mundo, então, nesse sábado, no Parque da Formosa, a partir das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. Muita música, muita cultura, muita diversidade lá pra vocês, tudo de graça. De graça, melhor ainda, sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, vai lá, ó. É na Rua Paralela, a Itavuvu, na altura ali do Shopping Plaza Itavuvu, do McDonald's, o nome da rua pra você colocar no GPS é Andrelino de Souza, isso mesmo, Andrelino de Souza. 11 horas e 6 minutos na noite, Panema, no oferecimento de Bardelas, Bardelas, o bar pra eles e elas. Bardelas, de sexta a domingo, solte a sua...